O bar é o lugar onde as pessoas vão para beber e a porta está sempre cheia de carros. É uma constatação de que o motorista não teme a lei. Eu acredito que a punição seja muito branda, né? Talvez se tivesse punições mais definitivas, as pessoas não iam tornar a fazer isso, porque é um risco muito grande, né? Eu acho que a lei já é um grande avanço, ela existe. Agora, para que ela funcione, tem que ter o que? A fiscalização. A lei estabelece tolerância zero para quem bebe e dirige. Toda e qualquer quantidade de álcool ingerida antes de dirigir passou a ser punida. Até então, havia uma tolerância mínima. No ano passado, as blitz da lei seca retiraram das ruas um total de 12.421 motoristas embriagados. A expectativa da lei, quando foi criada, era de diminuir gradativamente os casos de embriaguez ao volante, até zerar. Isso ainda está longe de acontecer. Quinze anos depois, todo mundo já sabe que não pode beber e dirigir. Mas muitos ainda não abandonaram o hábito. Desde o começo do ano, cerca de 5 mil motoristas foram flagrados sob efeito de álcool em Goiás, inclusive nas rodovias. Evidentemente que os números reduziram, mas ainda não reduziram da forma como nós esperávamos. Você tem hoje uma multa de quase 3 mil reais. O cidadão pode ficar até 12 meses sem dirigir. No caso de um acidente com lesões graves ou até mesmo morte, não há fiança. Mas ainda tem uma relutância, uma insistência muito grande do motorista em fazer uso de bebida alcoólica e continuar na direção. A punição é ainda mais severa para quem é flagrado pela segunda vez. Até 0,3 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões é uma multa, é uma medida administrativa. Você vai pagar uma multa de 2.947 reais e possivelmente 12 meses depois, pelo próprio órgão emissor da sua carteira de habilitação, com ela suspensa. Acima desse limite, você tem essa mesma punição, mas aí já vai preso. Você vai responder por um crime de trânsito. O juiz, Geseir Coelho, já julgou no tribunal do júri casos em que o motorista provocou a morte de uma pessoa no trânsito em dolo eventual, ao assumir o risco de dirigir depois de beber. E foi condenado. Os jurados aqui em Goiânia são implacáveis no que tange a questão de julgamento de dolo eventual, ou seja, a pessoa se embriaga e ele mata uma pessoa. Ele não quis matar, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. O que talvez dê a sensação de impunidade é a demora para o julgamento. Enquanto isso, quem matou espera em liberdade. E a pena também, que varia de 5 a 8 anos para quem mata no trânsito. No homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos. Eu penso que a pena teria que ser maior, mas com a certeza da punição. Porque não adianta nós termos só na lei, bonita, a legislação estabelecer e não ter a certeza de uma punição.